Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Tô aqui, minha gente, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou preparar o nosso jantar, mostrando aí pra vocês, tá certo? Eu tô aqui com pimentão, tomate, vou pegar a põe, tá ali na geladeira. E aí, meu? Fica aqui, né? Fala aqui, pessoal. Tudo bem, pessoal? Vou usar essa batatinha aqui na carne que eu vou fazer pra nós comer com macaxeira. Os cuis, o peitinho de frango, tia. O peitinho de frango, é. Uma delícia, né? É. Aqui, tá lá, torrar, é? Vou, tia, ó, é. Aqui, minha gente, aqui eu já cortei. Eita. Botei no vinagre com água. Com água. Daqui a pouco eu lavo, quando cortar as verduras, né, tia? É. E tempero, bem temperadinho pra mim, botar no fogo. Botar no fogo. Aí eu vou cortando as verduras enquanto ela fica aí, no vinagre, né? É, é. Pra gente saborear daqui a pouco. Saborear. Cadê Lula? Lula? Sim. Lula tá por aí, ó. Ah, tá vendo, tia? Tá vendo? Tá. Vou cortar as verduras agora. E depois eu vou voltar aí com vocês, minha gente. Já com as verdurinhas todas cortadinhas, ó. A carne tá aqui, vem de pertinho, ó. É peito. É peito. É peito de frango. É peito de frango. Olha, gente, já tô terminando aqui de cortar as verdurinhas, né, pra recuperar a carne. Então, é só de cascar a bataquinha. Eu vou cortar aqui uma espalhinha de cebola. Cebolinha, né? Vou cortar aqui, pra mim, cortar a verdura. Gostar aqui é bom pra cortar a carne, né? Pronto, agora eu vou lavar logo essa carne de novo. Pra mim. Olha, gente, agora eu vou temperar, né? Vou botar primeiro o sal. Então, o colorau. Então, um pouco de tempero, que é o cominho que a gente gosta demais, né, esse temperatinho, minha gente. Eu vou botar na comida. E aqui eu vou botar as verduras. Depois eu de cascar a bataquinha. Né? Aqui eu boto um pouco de vinagre. Olha. Eu vou ouvir a carne assim também, minha gente. E boto um pouco de óleo. Boto um pouco de óleo. Que uma delícia. Eu vou deixar ela aqui do tempero um pouquinho. E vou decascar a bataquinha, né? Pra botar aqui ela junto com a bataquinha, pra botar pra cozinhar. Certo? Vou mexer aqui com igual, porque... Melhor, né? Pronto. Olha aqui, minha gente. Agora eu vou botar a batatinha. Já decasquei a batatinha. Já cortei, ó. Agora eu vou dar uma misturadinha e botar no fogo, ó. Olha aqui tá a macaxeira. E lá tá a carne, né? E o cuscuz tá lá na cuscuzera, ó. Aqui tá o feijão do meu dia. Vou botar no depósitozinho pra botar na geladeira. E ali tá o leite, ó. Até agora no fogo. Olha, minha gente. Já tá fervendo aqui, ó. Não botei nem um pouquinho d'água. Foi água da carne mesmo que soltou. Olha que delícia. A macaxeira também já tá pegando a pressão. Aqui o leite já tá no fogo, né? E aqui tá o cuscuz. Esse cuscuz aqui, minha gente, foi de ontem à noite, ó. Tinha metade do cuscuz. Eu não ia jogar fora, né? Aí tô esquentando pra gente comer com a macaxeira e a carne e o leite. Quem quiser o leite, né? Já liguei aqui o fogo. E esse feijão daqui eu vou guardar logo pra amanhã, ó. Meu dia. Né não, tia? Tia tá aqui sentadinha, só na fresquinha, né? Ó, tia, a luz caiu dali, não foi? O vento derrubou, minha gente. Tô uma luz grande que tinha ali. Foi. Aí arrancou até o bocal, ó. Arrancou até o bocal. Quebrou, tá? Quebrou. Ó, eu joguei, hein? E foi. Botei ali no lixo, né? É. Ó, gostou lindo esse pé de crótese, pia, né? É, linda. É. A folhinha rajadinha, né? É, rajadinha. É linda, ó. Todos os dois eles estão aqui também, ó. É, o pé do pão bombar também é bonito. É. Então, é. Olha que ventinho gostoso, tia. É, o ventinho gostoso. Eita, agora é bom, minha gente, tá aqui. Olha o ventinho, ó. Olha aqui atrás, de noite, hein? Ali é o pé de manga, minha gente, hein? Não dá nem pra ver que já tá escuro. Olha. Tem um som ligado ali, eu não posso nem gravar muito. Tem um som ligado ali embaixo. Aqui, minha gente, o leite já vem subindo, tô aqui, tô caiando. Cuscuz já esquentou, né? Tá como se fosse cozinhado. A carne já tá pronta, a batatinha já tá molinha, ó. E a macaxeira tá saindo a pressão aqui pra gente... Pra olhar se já tá cozinhadinha, né? Pra gente jantar. Enquanto a macaxeira sai a pressão, o leite cozinha. Termina de subir, né? Eita, Jesus. Não, a macaxeira saiu a pressão. O leite ainda vai subir. Subiu não agora. Tem nada não, mas a espera. Só quem vai querer leite açuetido... Não sei também se ela vai querer o leite ou vai querer o molhinho da carne. Olha, minha gente, a macaxeira já tá cozinhada, ó. Vou desligar o fogo. Deixa eu abaixar um pouquinho a fervura, né? Pra não ser muito quente. Porque comida quente de marcha bem é muito bom, não. Deixa eu esfriar um pouco aí. Tô aqui, minha gente, tô caindo o leite. O leite já vem subindo. Não pode tirar o olho, porque se tirar o olho, o leite derrama, né? É leite café. Pense nos bichos em falso. Leite café. Se a gente der as costas, abaixa eu vou dar a vista, assim. O leite já derrama, né? O café é o fervo destampado. Olha. Tá vendo? Como é, tia? O café é o fervo destampado. Tia Dona tá dizendo que o café, ela ferve destampado, ó. Pra não derramar. Porque senão derrama, né, tia? É. Não sobe de vez. Assim, café é pior que o leite. Sobe assim. Aí esborra, né? É. Olha, meu Vanda aí. Chegou no estandar do serviço. Oi, Vanda. Tá bebendo água. As garrafinhas que ele ia só pra ele, minha gente. As garrafinhas de água mineral. Ele enche e bota na geladeira, fica bebendo assim. Vamos pra jantar, né, Vanda? É. Mais tarde. É. O leite já vem, ó. Subindo. Olha aqui, minha gente. Nosso jantar já tá pronto. Macaxeira, cuscuz e carne de frango. Já vou botar a janta de piedou. Vanda já tá botando a dele. Ó. Chegou com fome. Já tá pronto. Vamos jantar, né, tia? E o Bi tá ali na rede. Ele vem já. E o Eduardo tá ali assistindo. Ó, e o tia dojo não fez leite não, hein? Vai comer com molho de carne, né, tia? Eu vou ver, né, Margarida. É. Ele já comeu. Já dei ração, viu, Bi? Vai comer lá em uma... Vai jantar também. Uma cachirinha, né, Margarida? É, Bi. A cachirinha é boa, viu? Boa da nada. Tem muita gente que escorre a macaxeira. Tira da água, né? É. A pessoa conhece com a mandial, que lá em São Paulo e em muitos lugares. Aí tira da água. Fica seca. Aí fica seca. Sempre, sempre tá seca. E a gente só pode tirar da água quando vai comer. Quando a gente chega na churrascaria, às vezes, pra almoçar. É assim, é? Pra tomar café, jantar. E a macaxeira tá bem fresquinha. Por quê? Porque ela tá na água, né? Tá na água. Muita gente conhece com a mandioca, Margarida. São Paulo mesmo não tô chamando de mandioca. E é, Bi. Verdade, é. Vi já voltar São Paulo. Já fui umas 8 vezes, Margarida. E já? De fato, eu vou pra primeira, Margarida. É. Eu não fui em São Paulo. Eu não fui em São Paulo, não, tia? Eu não. Eu tive um bocado de convite pra ir pra São Paulo, mas não quis ir, não. É muito longe, Margarida. É muito longe. É de onde? Margarida não vai, não? Vou não, Bi. Margarida não. De onde? Vou não. De avião? Ah, Junaí, pior. Piorou, hein, tia? Piorou. Piorou, Margarida. Quando eu for, vou comprar logo um avião, hein? Sim, é, mano. Bi vai querer de avião, tia, olha. Bi vai de avião. Ele não vai não, tia. Só vou direção a nuca, Margarida. Diga dia, papai. É. Ela, dê logo, ó. Tu quer? Uma faca. Vou colocar aqui agora, tia? Tem pouquinho, município. Ó, aí tá todo mundo comendo. E agora eu vou botar o meu. Vamos já até acontecer, né, Margarida? É, Bi. Vou já até ali. Aqui, aqui tem que ser já também, ó. É. É. Eu vou cozinhar uma farinha, vê, que eu trouxe. E é d'água. É, Margarida. Não, comer a farinha dele é Margarida. Margarida, gosta? Gosta. Ah, mano, que gosta pouco de fava, né? É bom mesmo, né? É. Eu como, eu como macaxeira, mas eu gosto melhor do que os pijos. Macaxeira, comida leve, pra meia noite. Macaxeira, inhame. É. O cuscuz é mais forte, né? Isso é o feijão. Ó, né? Não é que é forte, Margarida. É. Eu acho bom. Mas vou comer hoje é macaxeira com o cuscuz. E se quiser mais carne, pega aí, viu? Olha, tá pondo aí. Oi? Se quiser mais carne, dá. Não, não, não. E acabou. Agora está quente, tá quente. O nome inteiro, conversa de bichinho. O nome inteiro, conversa de bichinho. Tá meio fresca. Uma panela de pressão, agora é bom. Na beira do fogo, agora é pintura, né? É que você botar a ver também. Tá, essa é a minha janela. Tá, essa é a minha janela. Tá quente demais. Tá quente não? Tá frio. Tá frio. Tá frio, né? Tá frio, né? É, é. Tá frio. Tá frio, tá frio. Estão jogando aqui para a parte da tela? Da. Olha aí. Ainda não, hein? Tem água? como é que aí o café tá bom tá bom e o que foi esse café foi eu ela disse o café tá tão gostoso o café é bolo é bolo que é bolo que é bolo que é bolo meu barriga tá cheia é mais maior né é a coisa de bolo aqui é é a minha vida é o que é o que é a minha Bebendo água, não me dá uma ripo não, sabe? E é? Coloca o lito no estômago E é? E é assim mesmo? Pois é, joia, amor E é, que tia gosta muito mais cedo, né? Muito cedo Mas não vai beber água? Não tem água Ah, pois, Margarida, tem que tomar um litro de água toda vez que vai passar aqui E é, bicho? É Olha o burro E é? A barriga está... Oi? Sai A barriga do bicho está grande também, sabe? É E agora que está vindo mexendo agora, Margarida? É, estou agora Diga-te, não sai a minha, não Não sai a minha, não Não sai a linha, não Ele tomou muita água, mas ela está com ele, né? É, estou E eu estou aprendendo com ele, hein? É boa demais a água fria Tudo mais? A barriga fria, Margarida? É Mão lavada Pé na estrada É É, filho É A barriga? Agora ele tem que amarreta e a barriga A barriga Ele tem que amarreta e a barriga Deus passar mais um com o meu Não, já passou Já Foi onde? Tomar a garganta Esfriar mais, não é, Joel? É, tia, para não se balançar, né? Para não se balançar É verdade, hein? Vou olhar os bolas, a gente vai lançar de mão Ele vai olhar os bolas 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 Quando tiver chove, bota para cá, não é, Joel? É, quando chove, bota para cá, para casinha É, quando chove, bota para cá, para casinha Já terminei Ainda deixou um pouco de pôr bico Não foi? Não Já encheu? Já enchei Muito bem E eu vou terminar É Pronto, minha gente Já jantemos Tia Dô já está ali sentada Eu fechei ali a porta da frente Uma da cachorrinha Mó de Lola, né, tia? É, mó de Lola Senão a Lola ficava entrando Abre essa janela Mas essa janela O vento está vindo mais melhor dela do que a da porta, né? A janela está aberta Eu não dei fé Ô, gente Tô lendo fé agora Hoje eu não era desse tamanho e não deu fé? Não Credo Não está vendo o ventinho? Não Assim sentindo? Agora eu estou aqui para ela Ah, minha filha Quente, quente, quente Minha casa está cheia de espinho A cheia de espinho É que agora eu vou ficar ali, ele fica da banha Vou pegar um bar aqui E o vídeo está lá na rede Se refrescando Vamos lá na rede Vou encerrar aqui esse vídeo para vocês, minha gente Espero que vocês tenham gostado Que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo E um abraço para vocês todos Que acompanhem o nosso canal Que Deus abençoe cada um de vocês Eu queria ter uns abraços para nós mandar Ah, mandar logo Vamos Deixa eu pegar ali, está no outro telefone É Gente, a gente quer mandar um abraço aqui para a Miss Rilene Sampaio Sampaio Ela falou que está com uns 3 anos De 2 a 3 anos que acesse o meu canal Desde quando eu era com Silene E ela disse que já pediu, eu nunca mandei Estou mandando agora, viu? É Miss Rilene É Miss Rilene Miss Rilene Miss Rilene Miss Rilene Sampaio 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 Um abraço Vem aí para ela Um abraço Não é? Nem eu sei dizer direito Miss Rilene Miss Rilene Um abraço Miss Rilene Pronto Ela vai entender, né tia? É Um abraço também, minha gente Olha, deixa eu ler o comentário dessa inscrição do nosso canal aqui Ela falou assim Eu sou muito sua fã E de Tia Edu Adoro ver ela cantando E vou Sou cadeirante Há 5 anos Parei De andar E falar Sofro muito por isso Manda um abraço para mim E para... Para mim O meu nome é Sida De Rio de Janeiro Um abraço para todos Fia Oi tia espia Um abraço viu Sida Ela disse que parou de andar e de falar E foi Problema né? É Mas Deus Um abraço Sida Mas Deus vai lhe dar a sua saúde de volta viu? Se Deus quiser É Certo minha amiga? Muito obrigada Por assistir nossos vídeos né tia? É Um beijo e um abraço para você Que Deus abençoe você e sua família Sua família É Pronto minha gente Mandei esses dois abraços hoje Outro dia a gente manda mais É Certo? Deu até aqui tia Deu até aqui É Adoro ver seus vídeos Muito lindo Ver o seu carinho com a tia Dô Isso aqui é Valdelice Valdelice Que está falando é Adoro ver seu carinho com a tia Dô Fala para a tia Dô Que eu vou arrumar um namorado com ela Eita Aqui no Mato Grosso do Sul Nossa senhora me becanda Você já terminou o comentário? Aqui no Mato Grosso do Sul Um fazendeiro que tem muitos bois Um viúvo rico Vamos ver o jeito dela falando Um abraço Joelma E para a tia Dô Um abraço E agora Eita Eita Joelma O que ela disse? Valdelice Eu não quero Ela arruma e vai ser perdido Vai ser trabalho perdido Vai ser trabalho perdido Vai ser trabalho perdido Pois oi Valdelice Valdelice Feltrinho É Feltrinho Não arrume não viu Porque ela não quer não Eu não quero não Valdelice Diga ai ela Eu não quero não Valdelice Tá vendo? Valdelice Valdelice Não quero nem ver Diga tia Eu não quero nem rico Nem pobre Eu nem quero nem rico Nem pobre Pronto Pronto Valdelice Não arrume não viu Se arrumar Vai perder o tempo Vai o que? Ela vai perder o tempo dela Procurando Procurando Eu não vou querer não É Valdelice Quero nada Meu Deus Oi Diga nem morta Nem morta eu quero Ela disse que não quer Nem pinga na ouro Minha gente É E tá certo E vai ficar mais eu aqui né É Eu vou ficar mais você Negócio namorado não Negócio namorado Se chegar o namorado aqui Eu boto pra correr Tu bota Joelma Bota Bota mesmo Bota mesmo Eu ajudo pra correr Eu não quero mais O que a gente tinha disso Ele disse Pode ir simbora Eu não quero vocês não Se não for Nós pegamos o que? Oi? Se não for Simbora um copo de vassoura pois é assim tá certo, Valdelice ela não quer não quer mandar um abraço para Valdelice? manda aí um abraço Valdelice e para toda sua família e para todos vocês que estão acompanhando nosso canal Deus abençoe cada um de vocês cada um de vocês a gente fica rezando assim para se animar um pouquinho ela não é brincando ela falou mesmo no comentário eu li agora para ti mas ela é brincando também ela é brincando com o pedu com essa resposta que a gente deu ela vai saber que não quer se vier se vier para aqui não fechar a porta se vier namorado para o pedu é ai a sala eu estou com a chave na porta eu quero ver em casa eu quero ver em casa eu estou sossegada aqui eu estou sossegada aqui graças a Deus eu vou caçar a sala para me coçar nada lavar fugas de macos e meênci é mesmo хорошо quero nada lavar fugas de macros um tesouro um barboleta parece não é grande Deus me defenda tá vendo gente tchau e todos fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser até amanhã se Deus quiser é o vagalume é o vagalume deixa eu pegar ele não vou matar o bichinho não ele não clareou não é um vagalume olha como é bonito olha clareando a bundinha do oi acendendo no escuro dá pra ver do cadê ele eu tô vendo a bundinha dele agora é interessante né um vagalume acendendo embaixo acho que vai pôr no escuro né é o caquinho tá claro deixa eu apagar o outro a ver olha olha o que eu tô vendo é um vagalume é olha piscando não tá bom piscando ela tá no rango não e não é tchau minha gente tchau minha gente